Congresso vai na contramão do STF e aprova o projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas. Homem que fez live na cadeira do ministro Alexandre de Moraes foi um dos detidos em nova fase da Operação Lesa Pátria. Foi dia de pancadaria na Câmara Municipal de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, com uso de arma e esquadrão antibomba. Tempo vira em São Paulo e no Rio Grande do Sul, as águas do rio Guaíba sobem, causando mais estragos. Nove pessoas são presas pela tragédia que provocou a morte de mais de 100 pessoas em uma festa de casamento no Iraque. 40% dos brasileiros ficam quase sem dinheiro depois de pagar as contas do mês. Especialistas ficam preocupados com a saúde dos adolescentes que recebem mais de 200 notificações por dia no celular. E no México, um urso não pediu licença para subir na mesa de uma família que fazia um piquenique e sem cerimônia amenizou a fome. Agora no Jornal das 22. Jornal das 22. O Senado aprovou hoje um projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas. A decisão contraria o Supremo Tribunal Federal, que na semana passada derrubou a medida e expõe de maneira mais clara as divergências entre o Legislativo e o Judiciário. Hoje até foi criada uma frente parlamentar contra o que está sendo chamado de usurpação de poderes. Quem tem mais detalhes sobre o assunto ao vivo de Brasília é a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueline, Beatriz, e a todos que acompanham o Jornal das 22. Exatamente, um grupo grande de parlamentares, composto por 22 frentes parlamentares, além da bancada do Partido Novo e do PL, se uniram contra o que eles estão chamando de usurpação de poderes. Esses parlamentares afirmam que o STF está legislando, ultrapassando os poderes constitucionais da Suprema Corte. Essa questão do Marco Temporal deixa clara essa tensão entre o Legislativo e o Judiciário. Hoje, o plenário do STF aprovou um projeto de lei que estabelece como regra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Na semana passada, o STF também analisou este assunto e definiu essa tese como inconstitucional. Para explicar para o nosso telespectador, a tese do Marco Temporal estabelece que as terras indígenas só serão demarcadas quando houver comprovação que os povos originários já estavam na área na data da promulgação da Constituição de 88. Este tema, portanto, passou pelo plenário do Senado, já havia sido discutido também na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do Presidente da República. Existe aí uma expectativa de que o presidente Lula vete este projeto, uma vez que o STF já definiu esta tese como inconstitucional. Mas a questão do marco temporal é apenas um tema que tem tensionado os poderes. Os parlamentares reclamam também dos julgamentos, das decisões sobre propriedade privada. Os parlamentares dizem que os ministros estão relativizando a propriedade privada. também mencionam a questão da descriminalização do aborto e do porte de armas e também de drogas. E também mencionam a regulação das redes sociais. Esses parlamentares se organizam agora, estão colhendo assinaturas para protocolar uma PEC chamada de Equilíbrio dos Poderes. Essa PEC prevê que os parlamentares vão poder revogar decisões do Judiciário quando eles entenderem que o STF extrapolou os deveres constitucionais. Além disso, os deputados anunciaram obstrução na votação na Câmara dos Deputados. Essa obstrução é um tipo de greve onde eles se recusam a votar qualquer projeto. Hoje à tarde, os parlamentares convocaram a imprensa para explicar as razões deste movimento. Vamos conferir. Então, aqui não é um movimento de direita ou de esquerda. É um movimento do parlamento, em defesa do parlamento, em defesa da sociedade que nos elegeu. Nós não podemos aceitar que tenham acontecido invasões ao poder legislativo. Hoje nós não tivemos e não vamos ter. Amanhã nós também não teremos. E isso é uma obstrução. É uma obstrução em que todos nós aqui estamos dando um basta a esse completo e indesejável desmonte do poder legislativo. O enfraquecimento do Congresso Nacional não interessa a ninguém. Interessa apenas àqueles que querem nos suplantar e passar por cima de todos nós. É simples. Devolve para o poder legislativo do Brasil aquilo que é a nossa atribuição. O que não dá é para nós convivermos constantemente, mesmo persistindo em diálogo, pedindo que sejamos respeitados, isso seja interpretado como uma coisa fraca e que o Supremo Tribunal Federal pode vir sobre nós como se nós não tivéssemos poder atribuído pela Constituição e pelo voto da população do Brasil. Ainda que os parlamentares tenham anunciado essa obstrução, agora há pouco teve votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados e foi aprovada uma medida provisória que abre crédito extraordinário para o Ministério da Agricultura. Eu também procurei o STF para saber se a Suprema Corte tem alguma manifestação com relação a este movimento que os parlamentares estão fazendo, mas eu não tive resposta. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra encerrou hoje, após 130 dias, sem que o relatório fosse votado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, rejeitou todos os pedidos para que a votação fosse prorrogada. Essa é a terceira vez que a CPI terminou sem um desfecho. Durante o trabalho, foram ouvidos autoridades, líderes do MST, ex-integrantes do grupo, além de ter realizado viagens que totalizaram mais de R$ 60 mil. Vereadores e funcionários trocaram agressões durante a sessão desta quarta-feira na Câmara de Vereadores de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo relatos, o tumulto contou ainda com um homem armado e a presença de um esquadrão antibomba. Socos, tiros, agressões, xingamentos e ameaça de bomba. O que era para ser apenas mais um dia comum de trabalho na Câmara, quase terminou em tragédia. Mas para entender o que motivou a briga desta quarta-feira, precisamos voltar para a semana passada, quando os vereadores Fabinho Varandão, do Partido Novo, e Eduardo Araújo, do MDB, decidiram pedir exoneração dos seus cargos na Prefeitura de Belfort Roxo, o que não foi aceito pelo prefeito Vagninho, do Republicanos. Assim, os dois vereadores voltaram para retomar seus mandatos na Câmara. Porém, os dois foram impedidos de participar da sessão desta quarta pelo presidente da Câmara, o vereador Armandinho Penelis, do MDB. A partir desse momento, a confusão começou. As imagens gravadas no plenário mostram vereadores e funcionários trocando agressões. No meio da confusão, um homem puxou uma arma para cima. No início da tarde, após a confusão, uma equipe do Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi mobilizada para verificar a suspeita de um artefato explosivo em um carro no estacionamento da Câmara de Vereadores. Porém, segundo a Polícia Civil, a equipe do Esquadrão Antibomba verificou que o objeto suspeito era um rastreador tipo GPS, que já foi encaminhado para a delegacia responsável pelas investigações. Nesta tarde, Fabinho e Eduardo disseram que não puderam participar da sessão por uma estratégia do Executivo para evitar que os ex-aliados votassem contra um projeto do prefeito. Os dois vereadores foram para a delegacia registrar um boletim de ocorrência. No documento, eles alegaram terem sido vítimas de agressões e ameaças. O IBAM está realizando uma operação contra o garimpo ilegal na terra indígena de Sararé, no Mato Grosso. A região é considerada a segunda com mais alertas para a exploração ilegal do solo em todo o Brasil. Em apenas dois dias, 14 escavadeiras hidráulicas e uma balsa utilizada por garimpeiros já foram destruídas. Na primeira fase da operação, realizada em julho, outras 20 foram retiradas. De acordo com especialistas e pessoas ligadas à operação, a terra indígena vem servindo de refúgio para garimpeiros expulsos de outros territórios pelas ações de repressão do IBAMA, da FUNAI e de forças de segurança, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. Entre os meses de janeiro e setembro do ano passado, 150 alertas de garimpo ilegal foram registrados em Sararé. Já este ano, os números já ultrapassam os 1.100 registros, o que significa um aumento de mais de 600%. Chamou a atenção dos agentes também o fato de que o território Sararé é consideravelmente menor do que os outros, com pouco mais de 67 mil hectares. Apesar de ser a segunda com mais alertas para exploração ilegal no Brasil, a terra indígena Sararé não faz parte do grupo de territórios considerados pelo STF como prioritários para as operações do governo federal, pois as terras categorizadas como mais urgentes pelo Supremo são aquelas que registraram aumento da atividade contra o meio ambiente durante o governo anterior. Desde o início do ano, o governo federal realiza uma mega operação contra o garimpo ilegal em diversas terras indígenas. Após meses da operação, associações de lideranças da região afirmaram que houve o retorno de garimpeiros e que a fiscalização não conseguiu alcançar algumas áreas. Além disso, apontaram também o aumento de casos de malária. A Força de Segurança do Rio de Janeiro aumentou a quantidade de câmeras usadas nos uniformes dos policiais militares quando eles estão trabalhando. O projeto de monitoramento com câmeras corporais nas Forças de Segurança está em funcionamento desde janeiro de 2022, com um total superior a 15 mil equipamentos. Só na Polícia Militar, somam mais de 9 mil câmeras funcionando. Com um efetivo total de aproximadamente 40 mil policiais, a PM contratou recentemente mais 3 mil câmeras que devem começar a operar até o final do ano. O governo do Estado entendeu por bem adquirir esse equipamento, que é uma ferramenta de trabalho para garantir tanto segurança jurídica para os policiais militares quanto transparência para a sociedade. São 42 batalhões que contam com o monitoramento por câmeras corporais. E quando os novos equipamentos passarem a funcionar, a PM vai incluir mais 5 batalhões no programa, incluindo as UPPs, BOP e Choque. Os contratos são feitos entre a Secretaria da Casa Civil e a empresa L8, e já são mais de 20 milhões de vídeos armazenados. Este é o maior projeto de câmeras corporais da América Latina. E a seguir, o homem que fez live na cadeira do ministro Alexandre de Moraes foi um dos detidos em nova fase da Operação Lesa Pátria. E ainda, 40% dos brasileiros ficam quase sem dinheiro depois de pagar as contas do mês. O homem que fez uma live na cadeira do ministro do STF Alexandre de Moraes no último dia 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram a sede dos três poderes em Brasília, foi um dos detidos hoje, em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Vamos voltar à Brasília para saber mais detalhes sobre o assunto com a repórter Jaqueline Fonseca. Jaqueline? Nesta que é a 17ª fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão e dez de busca e apreensão em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Entre os presos está o homem que se sentou na cadeira do ministro do STF, Alexandre de Moraes e fez uma transmissão ao vivo durante a invasão. Os alvos da Operação podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, dano qualificado, entre outros crimes. A Operação Lesa Pátria tem o objetivo de identificar aqueles que participaram da depredação dos edifícios sede dos três poderes aqui em Brasília no dia 8, além daqueles que instigaram, se omitiram ou financiaram esses atos violentos. Até agora, três pessoas foram condenadas e tiveram penas de até 17 anos de prisão em regime fechado. Todos os casos serão julgados pelo STF. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela primeira vez. Esse tão esperado encontro teve como objetivo a tentativa de aproximação e de relaxar a tensão entre os dois. O encontro, que foi organizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ocorreu após quase dez meses de governo e teve como função debater o ritmo de queda da taxa de juros. Hoje, a Selic está em 12,75%, mas o governo entende que até o final do ano que vem, a taxa possa estar abaixo dos 9% e sem ameaça inflacionária. Contudo, o Banco Central entende que a redução gradual de meio ponto percentual, como na semana passada, é o ritmo apropriado para esse processo de retomada econômica. Antes mesmo do encontro, Campos Neto participou de uma comissão de finanças e tributação na Câmara dos Deputados. Quando questionado sobre uma possível mudança de postura com relação ao fiscal, o presidente do Banco Central explicou a atual posição da Casa. Aqui eu sugiro, inclusive tem um documento preparado até aqui, que mostra todas as atas do Copom desde que eu entrei no governo. E todas as atas do Copom têm o tema fiscal. E era muito comum, muito comum, no governo Bolsonaro, a gente sair com uma ata e o ministro Paulo Guedes me ligar reclamando, pô, está falando de fiscal, está falando de fiscal demais, inclusive vocês podem consultar o ministro Paulo Guedes que ele vai confirmar isso. Ou seja, a gente fala do fiscal porque o fiscal é uma das dimensões do tripé, como a gente mostrou no modelo. Durante a audiência pública, Campos Neto foi alvo de provocações dos parlamentares presentes. E quando perguntado sobre a taxação dos super ricos, o presidente do BC disse ser a favor da medida. Sobre a arrecadação dos super ricos, sou a favor, sou a favor da arrecadação do fundo exclusivo, sou a favor da arrecadação do offshore. Aliás, diga-se de passagem, no governo anterior tinha um projeto de offshore que a gente quis fazer, acho que o relator, era o Celso Sabino, se não me engano, deputado Celso Sabino, que a gente queria fazer a taxação das offshore, e eu achava que a taxação alíquota para a taxação tinha que ser mais alta. Eu pedi que fosse 10%, achei que 10% era razoável, voltou com 6%. Eu, inclusive, acho 6% baixo, para todos que estão aqui, já deixo a minha opinião, acho que tem que taxar mais. E tinha uma preocupação com a erosão de base, que é você taxar uma coisa e depois a base ser evaporada. Então, essa é uma preocupação que eu mencionei, tanto na parte do fundo exclusivo, quanto na parte do fundo offshore. Eu tenho essa preocupação, mas fui a favor, nos dois casos, de ter alíquota mais alta. Então, se alguém aqui conhece, pode conversar, vão perceber que eu pedi 10%, não 6%, e deixo aqui de novo, dizendo que acho que tem que ser 10%. Campos enfatizou ainda que é super importante se reunir com presidentes, e reafirmou que se Lula o chamar a qualquer momento para a reunião, ele irá, seja antes ou depois do Copom. No mercado financeiro, a quarta-feira foi de mais cautela nos mercados globais por conta dos juros altos nos Estados Unidos, já que a expectativa é que, com as taxas elevadas, a maior economia do mundo passe por um período de recessão econômica muito em breve, o que fez com que o dólar voltasse a fechar acima dos R$ 5,00, maior nível desde maio. A alta da moeda norte-americana foi de 1,22%, fechando em R$ 5,04. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,12% aos 114.327 pontos. O número de novos imóveis vendidos cresceu quase 10% nos primeiros seis meses do ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Foram quase 70 mil unidades vendidas. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostrou que os segmentos que mais venderam foram os de alto e médio padrão. O Minha Casa Minha Vida também contribuiu para a alta, refletindo alguns ajustes que foram realizados no programa. Até agora, o setor faturou quase R$ 20 bilhões. Mas enquanto as vendas subiram, os lançamentos caíram em quase 14%. Eles foram afetados pela taxa do financiamento imobiliário, que segue em alta. Uma pesquisa de uma das principais consultorias de negócios do mundo revelou que 39% dos brasileiros dizem que não sobra nada ou muito pouco dos seus rendimentos após pagar as contas. O brasileiro está passando sufoco todo mês para pagar os boletos. Eu tenho atividade extra. Passo vendas pelo celular. Tenho meu trabalho fixo e tenho venda pelo celular. Nem assim consigo muito não, mas dá para complementar. Eu recorro a outras fontes de renda. Eu trabalho em uma empresa e associo com as minhas clientes. Atendimento a domicílio. Está faltando dinheiro ao povo para manter as contas em dia. É o que revela o levantamento da PricewaterhouseCoopers, empresa multinacional de consultoria e auditoria. Participaram da pesquisa mais de mil brasileiros, entre as 54 mil pessoas ouvidas em 46 países. O estudo indica que os problemas com as finanças pessoais motivam 38% dos trabalhadores no mundo a mudarem de emprego. Do total de entrevistados, 21% tem mais de um trabalho. E o que chama a atenção é que dentro deste grupo, 69% precisam de renda extra para quitar as dívidas. Com a pressão financeira preocupando a população, o número de pessoas buscando aumento de salário subiu de 35% para 42% entre 2022 e 2023. E, consequentemente, na hora que a gente vai consumir esses preços dos produtos e serviços que nós temos como hábito no dia a dia, tem ficado cada vez maiores os impactos no bolso. Consequentemente, o nosso salário, o nosso ganho, não acompanha esse mesmo movimento. Outro motivo que pressiona os trabalhadores a buscarem novos empregos é a sobrecarga no trabalho atual, que atinge 44% dos entrevistados. A maior parte da população tem um ganho de um, dois, três salários mínimos e, consequentemente, acaba sendo direcionado sempre ali para a sua necessidade básica e que, muitas vezes, nem essa necessidade básica acaba sendo suprida. Então, é necessário que a gente entenda qual é esse cenário, esse excesso de trabalho, muitas vezes, que pode levar a diversas consequências. Diante desse cenário, o que o brasileiro deve fazer para fazer valer mais o seu salário? Vai compensar eu unir com uma outra pessoa para fazer compras num atacado e, consequentemente, eu vou, no menor impacto, reduzir esse efeito. Olha qual é ali a nossa região, quais são esses deslocamentos que nós estamos tendo que realizar e que eu possa ali, às vezes, um vai num dia ou ao outro vizinho vai no outro ou alguém do trabalho que pode dar ali uma carona. Uma feira, por exemplo, a gente vai ter que batalhar ali ainda pela pechincha, às vezes, o horário que eu vou, às vezes, a quantidade de itens que eu vou consumir. Talvez já começar a organizar ali na semana o que a gente vai consumir essa semana para a gente tentar comprar somente aqueles itens que vão ser utilizados e começar a fazer, às vezes, um estoque aproveitando de ofertas, de promoções. Segundo a especialista, é fundamental que o trabalhador comece a poupar, nem que seja uma pequena parte dos vencimentos e busque também a educação nas finanças. Infelizmente, a gente não tem o hábito, às vezes, de sentar em família, entender, colocar-se na mesa mesmo. É importante a gente desenvolver uma cultura e um hábito de que seja R$ 10,00 de começar a guardar, começar a reservar, porque vai ter momentos que, às vezes, a gente vai precisar de mais recursos do que a gente ganha, seja, às vezes, uma situação não prevista. Enquanto isso, o cidadão vai se virando para quitar seus pagamentos. Eu sou vendedora, mas eu também respondo pesquisas online, pesquisa de rua, pesquisa de mercado, que eles acabam pagando para a gente responder as pesquisas, entendeu? E aí é uma rendinha extra. Está bem difícil de colocar as contas em dias, né? O salário hoje não está compatível com o nosso custo de vida. Trabalho com base de comissões também, então a gente corre atrás, né? E ainda hoje, tempo vira em São Paulo e águas do rio Guaíba sobem mais, causando novos prejuízos ao Rio Grande do Sul. E veja também, nove pessoas são presas pela tragédia que provocou a morte de mais de 100 pessoas em uma festa de casamento no Iraque. Os temporais voltaram a atingir o Rio Grande do Sul no dia de hoje. Cálculos realizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura e Pecuária mostraram que as chuvas seguidas fizeram o mês de setembro mais chuvoso de Porto Alegre desde 1916. Uma pessoa morreu. A cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, registrou a maior enchente do lago Guaíba desde setembro de 1977 e a segunda maior desde 1941, de acordo com o METSUL. Os moradores registraram a situação com grande preocupação, já que o nível da água chegou a 3,17 metros de altura. Além disso, alagamentos foram registrados na área central e na zona norte da capital. Mas a chuva não castigou apenas a capital do estado gaúcho. Na cidade de Guaíba, vizinha de Porto Alegre, as enchentes atingiram praças e avenidas próximas ao rio. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta válido pelas próximas 24 horas, afirmando sobre a inundação que seria causada pelas fortes chuvas. Em caso de emergência, a população é orientada a ligar para 190 ou para 193. Até o dia de ontem, o METSUL havia registrado 413,8 milímetros de chuva na capital gaúcha. O número representa quase o triplo da média normal de precipitação da cidade para o mês de setembro. Em Rio Grande, no sul do estado, a região também enfrentou a cheia da Lagoa dos Patos. Outra condição foi a formação de mais um ciclone no estado. Esse foi o terceiro em pouco mais de um mês. Mas essa condição climática tem tudo para mudar. Com a movimentação do ciclone extra-tropical para o oceano, a chuva deve se encerrar nos próximos dias e o tempo fica aberto até sábado, quando pode retornar em pouca quantidade no norte do estado. Para a próxima semana, o tempo deverá ser seco. Com a passagem sucessiva de ciclones, o Rio Grande do Sul enfrentou até o momento o mês de setembro mais chuvoso de sua história. Nesta quarta, o governador Eduardo Leite foi recebido pelo presidente Lula para discutir medidas de auxílio ao estado. E não foi só no sul do país que a chuva caiu nesta quarta-feira. Após vários dias de muito calor, uma forte chuva de granizo atingiu a região metropolitana de São Paulo durante a tarde. Segundo a Defesa Civil, a chegada de uma frente fria no litoral do estado está promovendo a mudança na direção dos ventos, criando áreas de instabilidade que provocaram chuva em forma de pancadas isoladas com intensidade de moderada forte. Antes de chegar à capital, atingiu a região entre São Roque, Vargem Grande Paulista, Cotia e Tapecerica da Serra e Embuguaçu. Às três da tarde, a Prefeitura de São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Ruas ficaram completamente alagadas, árvores caíram e o trânsito ficou lento nas principais avenidas da metrópole. Parte do teto do shopping Center Norte desabou. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. Apesar da chuva, a sensação de calor continua. Cenário que será totalmente diferente amanhã com a chegada de uma frente fria, com os termômetros marcando no máximo 19 graus. Todos os dias aumentam as estatísticas dos acidentes de trânsito no país. Para tentar melhorar o cenário, a alternativa pode estar em uma sala de aula. Basta ensinar nas aulas como dirigir com responsabilidade e respeitar os outros. As crianças aprovam. Nesta sala de aula, uma matéria diferente, que apesar de envolver disciplinas como matemática, artes, língua portuguesa, história, geografia, faz também parte do cotidiano, não apenas dos alunos, mas de toda a sociedade, a educação no trânsito. A placa obrigatória. Mas é só nesse momento que eu tenho que ter parado a obrigatória? Não! Qual? No sininho. As crianças escutam com atenção as orientações. Os ensinamentos aplicados desde o início do ano passado, a partir de um projeto desenvolvido por esta professora do ensino fundamental. O Samir tem 10 anos e participa da ação desde o começo. Ele mostra que já está experte quando o assunto é valorizar a vida no trânsito. Eu vou colocar para mim, para sempre, nesse projeto, para quando eu crescer, eu não cometer as infrações graves para não correr risco da minha vida. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados aqui em Dourados 19 acidentes com vítimas fatais, de acordo com dados da Getran, Agência de Transportes e Trânsito do município. Foram mais de mil registros de acidentes. A ideia é de que com o projeto, pelo menos uma parte da população receba as orientações, também com o auxílio das crianças no ensinamento aos pais. Já que além da prática letiva se desenrolar em várias disciplinas, o resultado reflete também na conduta dos adultos. Se eu trabalho a conscientização dentro da educação, eu terei futuros cidadãos mais conscientes, mais empáticos, mais tolerantes e que terão amor à sua vida, respeito ao trânsito e amor à vida do próximo. O pai também, quando ele dirigia rápido, ele dirigia rápido, né? Um dia ele quase bateu o carro. Eu fui fazendo, cobrando do meu pai, daí foi assim e foi ajudando. Durante o projeto, que deve ser finalizado em novembro deste ano, foram realizadas ações escolares, como a construção de uma minicidade, confecção de placas de sinalização e gráficos estatísticos. Todo este empenho foi reconhecido e a Rosângela vai representar Dourados em um encontro nacional de trânsito em Maceió, no estado de Alagoas. E eu fiquei muito feliz com isso. Vou agora para Maceió divulgar Dourados, né? Uma realidade de Dourados, a nossa prática educativa aqui na cidade de Dourados. Divulgar o trabalho para que todos fiquem sabendo que aqui em Dourados tem gente preocupada em se educar para fazer um transitar melhor. E a regra está mais do que clara. Todos no trânsito temos que escolher a vida. A subprocuradora-geral Eliseta Maria de Paiva Ramos assumiu hoje, de maneira provisória, o comando da Procuradoria-Geral da República. Ela ocupará o cargo enquanto o presidente Lula não indicar um substituto para Augusto Aras, que encerrou ontem o seu mandato. E, pelo jeito, Eliseta ficará bastante tempo. Nessa última segunda-feira, Lula afirmou que não tem pressa para indicar alguém. Cinco homens morreram e outros dois ficaram feridos após mais uma ação policial na Bahia. Até o momento, 52 pessoas morreram em confronto com a polícia em todo o estado este mês. Dessa vez, a ação policial aconteceu na cidade de Acajutiba, a cerca de 185 quilômetros de Salvador. De acordo com os militares, as equipes das companhias independentes de policiamento especializado no litoral norte e polo industrial intensificavam o policiamento em Acajutiba, no momento em que foram acionadas após receberem informações sobre homens fortemente armados escondidos em um abrigo improvisado em uma área de mata na região conhecida como Estrada do Cumbi. Ao chegarem ao local, o grupo e os policiais trocaram tiros. Pelo menos sete suspeitos foram baleados e encaminhados para um hospital da região, onde cinco deles morreram. Durante a ação foram apreendidos uma espingarda de fabricação artesanal, um rifle calibre .22, três revólveres calibres .38 e .32, uma pistola Taurus calibre .765, um saco, um tablete e 43 porções de maconha, 123 pinos de cocaína e 121 embalagens contendo crack. A ação policial aconteceu quatro dias após cinco suspeitos de integrarem facções criminosas serem mortos em Salvador e um em Feira de Santana, durante uma mega operação que prendeu 15 pessoas no bairro de Águas Claras. O estado da Bahia vive uma onda de violência que já deixou 52 suspeitos de crimes mortos em confrontos com a polícia somente no mês de setembro. De acordo com Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública da Bahia, a guerra entre facções é a principal causa da violência no estado. As facções criminosas sempre existiram na Bahia, mas nos últimos anos passaram a ganhar força após se juntarem com grandes grupos criminosos de fora do estado. Mesmo com a violência no estado, esse ano já foram apreendidos 48 fuzis. O número é mais do que o dobro em relação aos 22 apreendidos no ano passado. Apesar do número alto de mortes em setembro, a insegurança na Bahia não é de hoje. No ano passado, o estado liderou o ranking de mortes violentas no país com quase 7 mil assassinatos, número que representa 50 casos a cada 100 mil habitantes. A Secretaria da Receita Federal começou a enviar cartas para os contribuintes de todo o país que caíram na malha fina do Imposto de Renda 2023 relativo ao ano passado. Isso significa que as declarações apresentadas tiveram inconsistências nas informações. O objetivo das cartas é orientar e incentivar a autorregularização das pendências. Isso evitaria os procedimentos de fiscalização, que podem resultar em multas ou penalidades. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas caíram na malha fina neste ano. E pelo menos 400 mil receberão o comunicado. Adolescentes recebem mais de 200 notificações no celular por dia. Os efeitos no cérebro preocupam especialistas que alertam que o excesso do uso de smartphones pode causar problemas no desenvolvimento. Você provavelmente conhece esses sons. Eles são usados em notificações de smartphones para novas publicações, marcações, mensagens e outros avisos. E a quantidade de alertas só aumenta, inclusive nos aparelhos de pessoas muito jovens. Um estudo divulgado pela organização Common Sense Media revelou que crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos de idade recebem no celular quase 240 notificações por dia. Em alguns casos, ainda segundo o levantamento, os alertas chegam a 5 mil em apenas 24 horas. O grande problema é que nessa faixa etária, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Por isso, essa quantidade excessiva de avisos, de acordo com especialistas, pode ser bastante prejudicial. Quando existe um excesso de informações e principalmente o que a gente chama na área da imagética e da psicanálise de informação vazia, ao invés disso facilitar a manipulação do conhecimento, isso vai dificultar. O doutor em psicologia diz que as telas podem afetar a memória, a capacidade cognitiva e a atenção dos jovens, especialmente na escola. Segundo a pesquisa, pelo menos um quarto das notificações chegam em horário escolar e promovem distração aos estudantes. O levantamento também revelou que os adolescentes verificam o smartphone, em média, mais de 100 vezes por dia, o que para o especialista pode se tornar vício e gerar problemas de saúde mental. E desloca você do aqui e do agora, desloca você da vivência existencial do presente. Você deixa de aproveitar aquilo que a sua experiência instantânea, corpórea, esteja vivendo. A pesquisa mostrou que as principais distrações de crianças e adolescentes no celular são as redes sociais. Segundo o estudo, eles gastam de duas a sete horas por dia, observando esses conteúdos, o que tem prejudicado inclusive o sono, já que 59% dos entrevistados afirmaram ficar online entre meia-noite e cinco horas da manhã, período que deveria ser dedicado ao descanso, revitalização do organismo e desenvolvimento do cérebro. Portanto, o doutor recomenda desligar as notificações e até o smartphone durante a noite e gerenciar o tempo dedicado ao aparelho ao longo do dia. Você reserva para o celular momentos específicos durante o dia para aproveitá-lo de maneira a mais intensa que você puder. E isso está ligado a algo de mais amplo. Não perca tempo. Perder tempo é perder vida. Nove pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no incêndio que matou mais de 100 pessoas e deixou outras 150 feridas na cidade de Randania, no Iraque. A tragédia ocorreu na noite de ontem, durante a celebração de um casamento em um salão de festas. A principal suspeita é que o fogo começou após usarem fogos e artifício dentro do estabelecimento e atingindo materiais de construção altamente inflamáveis. Um sobrevivente que trabalhava no salão afirmou que o ambiente apresentava diversas falhas de segurança. Por conta das últimas décadas em que o país sofreu com guerras, o Iraque não costuma seguir a risca as normas de segurança na construção civil, já que poderiam ser alvos de novos ataques e ter que construir tudo de novo. As investigações sobre o caso continuam. E ainda hoje, saques em supermercados nos Estados Unidos. E também no México, o urso sobe na mesa de uma família que fazia um piquenique e, sem cerimônia, ameniza a fome. Assaltos e saques em lojas têm se tornado cada vez mais frequentes nos Estados Unidos. Dessa vez, o estado que mais sofreu foi o da Filadélfia, após um ataque por um grupo de cerca de 100 jovens encapuzados na noite de ontem. 50 pessoas foram presas. Os vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a ação dos invasores. E entre as lojas invadidas está a da Apple. Segundo informações apuradas pela imprensa norte-americana, adolescentes estavam entre os saqueadores. Logo durante as ações, várias pessoas acabaram sendo detidas pela polícia. Os agentes de segurança da Filadélfia perseguiram os invasores e conseguiram recuperar celulares que caíram durante a fuga. Outras lojas de vestuário, por exemplo, também foram alvo dos invasores. O saque coincide com o anúncio de fechamento de nove unidades da Target, que é uma rede de lojas dos Estados Unidos, por causa de roubos. A empresa disse que o encerramento das unidades acontece devido ao risco de segurança de funcionários e clientes. A mídia chegou a levantar a hipótese de os saques terem acontecido após um protesto pacífico que aconteceu na cidade. No entanto, a polícia negou que exista a relação entre os casos. A médica Silvia Constantino, de 44 anos, mãe de três crianças do atual namorado de Suzane Von Richthofen, condenada em 2006 pelo assassinato dos pais, fez um apelo na TV Globo pedindo a guarda das filhas. A mãe disse que não confia em deixar as crianças perto de Suzane e afirmou também que desde o início do namoro não teve mais contato com as filhas. Ela já havia feito um pedido liminar de guarda, mas foi negado pela justiça. De acordo com a decisão, não foi comprovado que as meninas sofrem algum risco convivendo com Suzane. O técnico Wanderlei Luxemburgo foi demitido do Corinthians. A dispensa foi anunciada um dia depois do time empatar com o Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana na Arena Neoquímica. O jogo de volta será na capital cearense. Luxemburgo deixa o clube depois de 38 jogos com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. O Corinthians agora vai tentar a contratação de Tite, que também é cobiçado pelo Flamengo. O presidente Lula lançou hoje o novo programa de aceleração do crescimento chamado de Seleções. O programa será voltado para atender os projetos prioritários apresentados por estados e municípios em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura social e urbana e mobilidade. Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o presidente Lula pediu aos gestores dos projetos que contratem trabalhadores locais para tocar as obras do novo PAC. De acordo com o presidente, um dos principais objetivos do programa é a geração de emprego e renda. Pedir a compreensão dos prefeitos, dos governadores e pedir a compreensão dos empresários, na medida do possível, na hora de contratar os trabalhadores. Vamos saber se na comunidade tem gente para fazer a obra que vocês precisam, porque a gente gera emprego na comunidade, a gente gera desenvolvimento na comunidade, a gente gera comércio na comunidade, a gente faz o dinheiro singular na comunidade e vou dizer mais, companheiro ministro Flávio Dino, a gente diminui a bandidagem na comunidade se a gente gerar emprego, gerar salário e gerar renda. Dessa forma, o governo federal vai investir pouco mais de 65 bilhões de reais em 27 modalidades. Além disso, essas modalidades serão executadas por seis ministérios. A divisão feita pelo governo federal ficou dessa forma. O Ministério das Cidades receberá pouco mais de 44 bilhões de reais. O Ministério da Saúde, quase 10 bilhões. O Ministério da Educação terá em mãos 9 bilhões e 200 milhões de reais. Recebendo um pouco menos, vem o Ministério da Cultura, que vai receber 640 milhões. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai receber 390 milhões. E, por fim, o Ministério do Esporte, que vai receber 180 milhões de reais. Segundo o novo programa, os estados e municípios poderão inscrever propostas no período de 9 de outubro a 10 de novembro. Do total de recursos para o novo PAC, 371 bilhões de reais virão do Orçamento Geral da União. Quem também participará é o setor privado, que investirá mais de 600 bilhões. 343 bilhões virão das empresas estatais e mais 362 bilhões de reais virão de financiamentos. A previsão é que mais de R$ 1,5 trilhão sejam aplicados no programa até 2026. Um projeto internacional é a nova tentativa para afastar as crianças das drogas. Quem recebe maiores orientações sobre os riscos de se entregar aos vícios tem maiores chances de evitar o caminho errado. O curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, PROERD, realizado pela Polícia Militar, voltou a ser aplicado em instituições de ensino de Teixeira de Freitas. O programa foi criado em 1992, no Rio de Janeiro, e segue o modelo que teve origem nos Estados Unidos em 1983, sendo aplicado em mais de 58 países. Ao todo, 10 lições são realizadas com cada turma. O PROERD não é um programa de combate às drogas, é um programa de resistência às drogas e à violência. Por quê? Por que acrescentamos essa palavra violência? Porque geralmente quem se envolve com as drogas, principalmente no nosso país, automaticamente ele vai se envolver com a violência. As crianças e adolescentes ainda são ensinados a resistir na prática às ofertas de certas pressões de grupos e de atos violentos, e se manter longe das más companhias. A gente vai falar de coisas que elas vivenciam, porque o problema da droga hoje, ele está, digamos assim, em todas as ruas, nas famílias, e elas começam a identificar esses problemas, olha o que o policial falou, né? E geralmente são crianças que ainda não tiveram nenhum tipo de envolvimento com drogas, e a gente vai falar como as drogas podem chegar de forma sutil. Cris Leane e Emanuel avançaram para a oitava lição do livro do Proerde, que traz uma abordagem sobre o bullying. Como é que tem sido, então, vivenciar essas aulas? Estamos na sétima aula agora, né? Como é que tem sido esse processo para vocês? É muito bom. Ensina várias coisas sobre as drogas, álcool, bebidas, sobre dizer não e várias outras coisas. Está sendo muito bom, né? Aprender que não é bom usar drogas, não é bom fumar, não é bom usar álcool, né? Está, tipo, aprendendo muitas coisas para quando você é mais jovem não usar essas coisas. Principalmente sobre os riscos, né? É, principalmente sobre as consequências. Solange é diretora da escola Joaquim José de Almeida e fala das mudanças na vida dos alunos. Mudança no comportamento das crianças, no aprendizado. A gente vê os adolescentes, tem outras perspectivas quando começa a se trabalhar esse projeto na escola. É maravilhoso. Um astronauta da NASA e dois cosmonautas russos aterrissaram nesta quarta-feira no Cazaquistão, depois de uma missão de mais de um ano na Estação Espacial Internacional. O astronauta da NASA, Frank Rubio, finalmente retornou à Terra após uma missão recorde, sentindo a atração da gravidade do planeta pela primeira vez em mais de um ano. Rubio e seus dois colegas russos, Sergei e Dmitry, saltaram de paraquedas e pousaram no Cazaquistão. A chegada da tripulação marcou o fim de uma viagem que deveria ser de seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Em vez disso, ele registrou um total de 371 dias no espaço após a descoberta de um vazamento de líquido refrigerante vindo de sua viagem original enquanto estava acoplado ao posto avançado em órbita. O diretor da NASA, Bill Nelson, deu as boas-vindas ao americano e disse que a missão representou um momento histórico na exploração espacial. No México, uma família foi surpreendida enquanto fazia um piquenique no parque. Um urso negro apareceu e comeu tudo o que tinha na mesa. Tudo parecia normal na reserva natural de Chipinque, na área metropolitana de Monterrey. Pessoas passeando, crianças pulando corda, até que uma família decidiu fazer um piquenique e recebeu um convidado inesperado. O urso negro simplesmente subiu na mesa e começou a comer tudo o que tinha pela frente. Tacos e guloseimas, sem se importar com o que as pessoas ao redor iriam pensar. No vídeo, é possível ver uma mulher cobrindo o rosto de uma criança enquanto o urso negro se delicia com o banquete de comida mexicana. Depois de terminar o lanchinho, o animal desceu da mesa de piquenique para tentar encontrar mais comida no chão. A presença do urso no parque não é de se assustar, porque existe uma área dentro da reserva de quase 180 mil hectares que concentra um grande número de ursos em extinção. Além disso, o local conta com um museu da biodiversidade com ecossistemas, incluindo matos e pinhais, além de várias espécies de animais. Assim, a reserva pode ser considerada a casa de 52 espécies de flora e fauna nativas em risco de extinção. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau. 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 Tchau.